Felicidade é viver na sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia, felicidade é sentir o cheiro dessa flor, felicidade é saber que eu tenho seu amor. É, eu comecei com o seu Jorge porque hoje ele completa mais um ano de vida nesse feriado de Copos Cristi, quinta-feira dia 8 de junho, é o esquenta do horóscopo do dia que está começando, sempre esperando o bebê, o seu comentário, o seu like, o que mais que você clica no sininho, que você se inscreve no canal e compartilha o nosso vídeo, hein? Dia Mundial dos Oceanos, dia de São Medardo, várias lendas circulam a seu respeito, né? Uma delas diz que durante uma tempestade, Medardo foi protegido por uma águia e assim pôde escapar da chuva, por isso é considerado protetor daqueles que são pegos pelo mau tempo. É, São Medardo. E os aniversariantes famosos? Sônia Braga, atriz, cantora, produtora brasileira, naturalizada, norte-americana, 73 anos. Eduardo Moscovis, ator, né? Ié, será que é Ié? Mais conhecido anteriormente como Kanye West, é um rapper polêmico, ex da Kim Kardashian, faz 46 anos. Seu Jorge, ator, compositor, é, multis, instrumentista, né? Tá difícil falar instrumentista, hein? Vou ter que fazer um teste aqui. Instrumentista, instrumentista, é. Seu Jorge, 53 anos de vida, vai nascer o seu filho, né? Ele já tem alguns e vai nascer mais um filho do seu mais recente casamento. É isso aí, bebê, é isso aí, papai. A Vitória Piscinini, Piscinini. Gostaria de saber meu signo ascendente Lua. Nasceu em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Fico devendo. Amanhã respondo pra você, minha querida. A Maria Eurípides Caixeta. Adoro seus comentários. Sou a Ariana, de 26 de março. Não faço nada sem consultar o horóscopo do João. Ô, Maria, ô, Maria, ô, Maria. Obrigado, minha querida. Dalila Lima. Bidu, ensina uma simpatia, por favor, para a venda de casa. Quero muito vender a minha casa. Lua esquenta de amanhã, Maria. Pode esperar aí. Maria não, né? Dalila. Viu, Dalila? Amanhã, com certeza, eu passo a simpatia pra você. Ana Lúcia Barros. João Bidu, escuta os signos toda noite. Obrigada. Obrigado eu, Ana Lúcia. Luciane Campos. Há bastante tempo eu era colecionadora da sua revista Guia Astral. Comprava todo mês. Comprava desde 89 até 2006. Aí mandei uma carta pra revista Guia Astral e fiquei muito contente. Minha carta foi publicada. Sou de virgem. E foi na sessão, digamos assim, mais apimentada na revista. Olha aí quem falou que virgem não gosta dessas coisas, hein, Luciane? Simone Cristina. Nasceu às duas da madrugada. Onde? Sem saber onde você nasceu, querida. Não dá pra levantar o seu signo ascendente. Já o da Denani dá, né? Denani nasceu em Barra, no Piauí, no dia 2 de junho de 87, ao meio-dia em ponto, né, Denani? Seu signo solar gêmeos, lua, leão, ascendente e virgem. Olha só os dois signos governados por Mercúrio. Gêmeos no solar e virgem no ascendente. E dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Alô bebê, alô papai. Vem que vem com João Bidu para conferir o horóscopo desta quinta-feira, dia 8 de junho. O sol no signo de gêmeos e a lua cheia ainda em aquário. E eu sempre desejo pra você, né, que seja mais este dia de boa sorte, saúde e alegria. Arias, com sua habilidade de comunicação mais evidente, aproveite para se divertir com os amigos e colocar o papo em dia. Mas nem tudo é perfeito, hein? E há risco de prejuízo se não agir com cautela. No amor, saia da rotina. Cor é cinza, palpite 50, 41 e 49. Toro vai se esforçar para melhorar a sua imagem e pode até sair no lucro, né, se souber jogar as suas cartas. Se as finanças vão bem, o feriado será perfeito para melhorar o guarda-roupa, hein? No amor, fale sobre o futuro. Cor é bege, palpites 14, 60 e número 5. Gêmeos, seu lado aventureiro segue firme e forte. Aproveite o feriado para passear ou viajar, por exemplo, né? Mas redobre sua atenção à tarde, porque há sinal de imprevistos pela frente. No amor, seu alto astral será contagiante. A cor é verde esmeralda, palpites 40, 15 e número 31. É com você, câncer. Olha, sua sensibilidade fica forte, hein? E pode ter alguns pressentimentos. Aproveite para refletir e meditar. Você também vai separar o jogo do trigo e ficará mais fácil decidir quem merece a sua confiança. No amor, sua sensualidade será a sua arma mais poderosa, bebê. Cor é branco. Palpite 61, 7 e 47. E se você quer fazer consulta astrológica ou comprar o seu mapa astral, já sabe, né? É só mandar o zap para 14, 99173-4303. Leão, relações ganham destaque e você vai deixar a solidão bem longe. Reunir a galera para um encontro ou passeio tem tudo para levantar seu astral. Mas nem tudo vai ser fácil, hein? Podem rolar desentendimentos. No amor, fale sobre planos futuros. Cor é marrom, palpites 15, 24 e 6. Virgem, assuntos de rotina podem ser resolvidos logo cedo, né? Aproveite e libere o resto do dia para a diversão. Pena que é mais fácil falar do que fazer, não é, virgem? E aí pode faltar pique para você manter os cuidados com o corpo à tarde. No amor, pode se surpreender. A cor é salmão, palpites 46, 45 e 36. Olha lá, olha lá, olha lá o nosso grande guia dos sonhos nas bancas de todo o Brasil. Mais de 5 mil significados, mais de 12 mil palpites para você jogar. O grande guia dos sonhos, capa magenta, né? Para quem não sabe qual que é a cor é magenta, na verdade magenta e pink é quase que a mesma coisa. É a cor da capa do nosso grande guia dos sonhos. E agora eu vou responder para a Rosa Maria. Ela me pergunta se libra combina com sagitário. Libra e sagitário, rosa, é uma relação que tem tudo para dar certo sim, né? Porque sagitário tem fogo, tem entusiasmo e isso acaba contagiando libra. E ao mesmo tempo, libra sempre pode dar boas doses de companheirismo, de equilíbrio, de bom senso para a pessoa de sagitário. Sagitário ocupa a terceira casa astral de libra, sempre promete harmonia, bons contatos, diálogo sempre aberto. E libra sempre ajuda sagitário a realizar as suas esperanças. A única coisa que pode pegar um pouquinho é na cama, né? Onde sagita tem muito mais energia do que libra. Mas nisso dá-se um jeito, não é, rosa? Claro, querida. Vamos seguindo o horóscopo do dia, libra. O feriado conta com muito balto astral. Amanhã será perfeita para relaxar, se divertir e até apostar no passeio, hein? À tarde pode pintar dorta de climão com gente querida. Faça a sua parte para manter a harmonia, inclusive no amor. Cor é vermelho, palpite cinquenta e sete, três e dez. Escorpião, as estrelas ligam seu lado mais caseiro e curtir seu cantinho pode ser ótimo, escorpião. Divirta-se na companhia da família e dê uma geral na sua casa, hein? Mas o clima muda, hein? Então, resolva a desavença sem perder a calma. No amor, não deixe o ciúme causar. Cor é preto, palpites vinte e nove, trinta e seis e vinte. Sagitário, vai esbanjar energia, sagita. Aproveite para dar uma volta, encontrar os amigos ou conhecer gente nova, né? A saúde pede atenção à tarde, hein? Por isso, não ignore sintomas diferentes. O amor promete muita coisa boa. A cor é violeta, palpites trinta e nove, vinte e sete e dezoito. Capricórnio, apesar do feriado, o seu lado prático segue em alta e você pode resolver alguns assuntos até em casa. Mas tem risco de perda financeira. Por isso, pense bem antes de abrir a carteira, hein? O amor não fica lá essas grandes coisas, hein, Caprica? A cor é azul e esverdeado. Palpites cinco, vinte e três e trinta e dois. Aquário, a lua segue no seu signo e vai sobrar energia para aproveitar a folga. Reserve tempo para fazer o que mais gosta, né? Seja um passatempo ou apenas bater papo. Mais assuntos antigos podem provocar tretinhas em família. No amor, pegue leve no ciúme. A cor é lilás, palpites cinquenta, quarenta e um e trinta e três. Peixes, a preguiça pode dar as cartas, bebê. Tudo indica que vai se sentir mais à vontade em casa. Então relaxe, reveja coisas e atitudes do passado. Seu sexto sentido fica mais afiado, hein? E pode mandar alertas importantes. No amor, não haja por impulso. A cor é pink, palpites vinte e quatro, cinquenta e nove e quarenta. E eu vou ficando por aqui. Tchau, um beijo, um abraço forte. Saúde e sorte. Tchau, um beijo, um beijo, um beijo.